Olá, criancinhas! Tudo bom com vocês? Vamos para mais um dia de aulas, né? Então vamos preparar o nosso ambiente de estudos, preparar a garrafinha com água, preparar um ambiente confortável para aprender bastante coisa, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula. A aula de hoje é a aula 7, né? Uma aula de acolhimento, né? Vocês estão chegando agora no primeiro ano, estão descobrindo coisas novas, né? Estão aprendendo esse novo mundo do letramento e a gente aqui hoje vai ter uma aula sobre amabilidade, olha que palavra diferente, o que será que quer dizer essa palavra? Amabilidade, respeito e confiança. Respeito eu acho que vocês já conhecem essa palavra, já devem ter ouvido aí por aí. Confiança também. Então amabilidade tem a ver com essas outras duas palavrinhas, né? E a gente, daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa palavra, tá certo? Então para começar, a gente vai ouvir agora uma história, ela vai contar uma história para vocês, tá bom? Era uma vez, uma boneca de sal. Após peregrinar por terras áridas, descobriu o mar e não conseguiu compreendê-lo. Perguntou ao mar, quem é você? E o mar respondeu, sou o mar. Mas o que é o mar? E o mar respondeu, o mar sou eu. Não entendo, disse a boneca de sal, mas gostaria muito de entender, como faço? O mar respondeu, encoste em mim. Então a boneca de sal, timidamente, bem tímida, encostou no mar com as pontas dos dedos do pé. Sentiu que começava a entender, mas também sentiu que seu pé foi dissolvido na água. Ele derreteu dentro da água. Mar, o que você fez? E o mar respondeu, eu te dei um pouco de entendimento e você me deu um pouco de você. Para entender tudo, é necessário dar tudo. Ansiosa pelo conhecimento, mas também com medo, porque ela tinha se dissolvido, começou a se dissolver, né? A boneca de sal começou a entrar no mar. Quanto mais ela entrava e quanto mais se dissolvia, mais ela compreendia a enormidade do mar e da natureza. Mas ainda faltava uma coisa. O que será que faltava? Afinal, o que é o mar? A boneca ainda continuava se perguntando, afinal, o que é o mar? Então, ela foi coberta por uma onda. E aí, o que será que aconteceu, gente? A boneca de sal, quando ela começou a entrar, o pezinho dela começou a se dissolver. E quando ela entrou mais ainda no mar, o que será que aconteceu com a boneca? Em seu último momento de consciência, né? Enquanto ela estava ali entrando no mar, antes dela se derreter, se diluir totalmente na água, a boneca ainda conseguiu dizer, O mar? O mar sou eu. Ela percebeu que ela também faz parte do mar. Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. E aí, vocês gostaram dessa história? Vamos lá, ó. Aí eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Vocês sabem o que é empatia? E aí, vocês já ouviram falar dessa palavra empatia? A Pró falou lá no início, né, sobre amabilidade, respeito e confiança. E empatia? Vocês sabem o que é empatia? Eu vou mostrar para vocês algumas fotos e vou querer saber de vocês se vocês sabem o que isso significa, tá bom? Então, vamos lá. Vejam essas imagens que a Pró vai mostrar para vocês. Olha só essa criancinha que está aí na tela. Quando vocês olham para essa criancinha, o que é que passa? O que é que vocês imaginam? O que é que vocês pensam que está acontecendo com essa criança? Vocês acham que ela está feliz? Ela está se comportando como, né? Como é que está o rostinho dela? Qual o semblante? Ou seja, como é que o rostinho dela está aparecendo para nós? Ela está aparecendo que está triste, né, chorando. O que será que aconteceu para ela estar chorando? Ela pode ter se machucado, pode ter perdido o brinquedo, ou pode ter pedido alguma coisa ao papai e à mamãe, e a mamãe não pôde dar naquele momento, né, e ela ficou bem tristinha. Então, diversas coisas podem ter acontecido com essa criança para ela estar se chorando, né? Vamos ver outra imagem. Essa pessoa aí, ela está aparecendo com aquela imagem primeira que a Pró mostrou para vocês, daquela criança? Olhem como é que está o rosto dela, o rostinho dessa moça. Está aparecendo com o rostinho daquela criança, da imagem anterior? Não, né? Estão diferentes. A criança, ela estava um pouco chorosa, estava assim, bem tristinha. E essa moça, como é que ela está? Ela está mais feliz, né? Ela está, olha, um sorriso radiante, né? Está com o semblante, assim, de que ela está vivendo um momento bem feliz, né? Parece que ela está no porro do sol, com as luzes. Então, ela está como se ela estivesse se divertindo, né? Então, a gente consegue ver os sentimentos a partir do rosto dela. Então, a criança estava bem tristinha e essa moça está feliz. E por que será que ela está feliz, né? Quais serão os motivos que deixaram essa moça feliz, né? Será que ela reencontrou alguma pessoa que ela não via há muito tempo? Será que ela está numa festa, num encontro com amigos, né? Ou será que ela está fazendo fotos, né? Fazendo fotos para algum evento, alguma coisa desse tipo. Então, ela está bem feliz. E vocês costumam ficar felizes e, quando ficam felizes, ficam com esse semblante, o mesmo semblante que essa moça? Vamos ver outra foto para a gente pensar um pouco mais sobre empatia? Vou mostrar outra foto para vocês. E esse rapaz? O que é que está acontecendo com esse rapaz? Olhem para o rostinho dele aí. A criança estava com o rostinho bem tristinho, chorando. A moça da foto anterior estava com um sorriso radiante. E esse rapaz aí, debruçado na mesa, com a mão no queixo? O que será que está acontecendo com ele nesse dia? Quais sentimentos a gente pode observar nele? Como é que ele está se comportando? Aparentemente, ele está cansado, com o olhinho fechado, até parece que está dormindo ali. Então, a gente pode imaginar que ele acordou muito cedo, está trabalhando, está muito cansado. Então, a gente consegue ver pelo rosto dele, pela fisionomia, pelas expressões que o rosto dele demonstram, que ele está bem cansadinho. E vocês, quando estão cansados, como é que fica o rosto de vocês? Façam aí a expressão no rosto de quando vocês estão cansados. É igual a desse rapaz? Vamos ver se tem outra imagem aqui para vocês visualizarem. Olha essa moça. Quais expressões a gente consegue notar no rosto dela? Olha, um sorriso bem largo, né? Igual aquela outra moça, a moça estava com um sorriso radiante. E essa daqui está com um sorriso ódio, de como se ela tivesse o quê? Conquistado algo, como se ela tivesse vencido alguma coisa. E a gente pode notar que ela está bem feliz, porque até ela fechou as mãos, como se ela estivesse festejando alguma vitória. Então, não só o nosso rosto fala, mas também o nosso corpo fala, mostra as expressões que a gente está sentindo naquele momento, seja de felicidade, seja de tristeza. A criancinha estava colocando a mãozinha no olho, como se estivesse enxugando as lágrimas. E essa moça está com a mãozinha festejando uma vitória. Então, além dos olhos estarem bem expressivos, o sorriso é como se ela estivesse gritando, é de vitória. Então, quando a gente está festejando algo, a gente também tem esse impulso de fazer festejar dessa forma. E a gente consegue ver pela expressão dela que ela está muito feliz, bem radiante. E você, quando ganha alguma coisa, quando você está jogando futebol com os amigos, quando você marca um gol, qual é a expressão? Como é que você se comporta quando marca um gol? Você fica lá tristinho? Você fica assim, quietinho? Ou você comemora? E como é que você comemora quando marca um gol? Ou quando você está brincando de alguma brincadeira que você gosta muito? Eu imagino que vocês ficam bem felizes, né? Pois é. Então, o que é, afinal de contas, empatia? Ó, será que já deu para vocês perceberem o que é empatia? Olha o rosto dessa moça. A outra estava feliz e estava vibrando. Essa aí está com as mãos fechadas, mas está com uma outra expressão. O que será que a expressão do rosto dessa moça está querendo mostrar para a gente? Vocês conseguem perceber? Olhem os olhos dela como está. A boca, assim, os dentes cerrados. Será que ela está demonstrando felicidade? Será que ela está demonstrando cansaço? Ou será que ela está demonstrando raiva, né? Fúria, está, assim, bem nervosa, enraivada, né? Então, a gente consegue ver pelas expressões do rosto dela que ela não está bem, que ela não está feliz. E olha as mãozinhas dela como está. Porque a gente pode, né, fazer assim, ah, de raiva. E ela está demonstrando essa expressão, né? Então, a gente consegue ver pelas expressões do rosto como a pessoa está se comportando. Além das expressões do rosto, a gente consegue ver também as expressões corporais, né? Como é que a mão dessa pessoa está se comportando. Como é que o corpo está se posicionando. A gente consegue observar esses elementos. E aí, ó, pra gente praticar empatia, a gente precisa entender o que é empatia, né? E pra entender empatia, foi mais ou menos o que nós fizemos quando a gente viu as outras imagens, né? Então, quando a gente é empático, ou seja, quando a gente respeita e quando a gente é amável com as outras pessoas, a gente aprende a ler as expressões dessas pessoas, né? Então, não sei se vocês lembram daquela história do Cospe Fogo que a Proleu pra vocês. Pois é, lembra que o dragão, quando ficava bem furioso, ele dava sinais, né? Soltava fumaça. A mesma coisa acontece com a gente, né? Quando a gente está zangado, ou quando a gente está muito feliz, as pessoas que são empáticas, né? Elas notam essas expressões em nosso rosto, em nosso comportamento, né? E isso é empatia. É a gente olhar pro outro e se preocupar com ele, né? É ver uma criancinha triste e se preocupar, perguntar como é que você está se sentindo, por que é que você está se sentindo assim, em que é que eu posso te ajudar pra melhorar essa situação, né? Ou ver uma pessoa muito feliz, né? E a gente perguntar como é que você está se sentindo, por que é que você está se sentindo tão feliz, né? Ou como é que eu posso ser feliz junto com você? E isso é ser empático, é ter empatia. É a gente se colocar no lugar do outro, mas a gente entendendo que a gente não vai ser igual ao outro. Nós vamos ser nós mesmos, mas a gente vai entender que o outro está agindo daquela forma por algum motivo, né? Então, quando aquela moça estava muito nervosa da imagem, a gente poderia perguntar a ela, por que é que você está se sentindo dessa forma? Em que é que eu posso te ajudar pra você não continuar se sentindo dessa forma, né? Então, são formas de nós sermos empáticos com o outro, de nós sermos solidários com o outro, né? Então, quando a gente está triste, a gente não gosta que as pessoas fiquem falando coisas que a gente vai deixar a gente mais triste, né? Pelo contrário, a gente quer. A gente gostaria que alguém fosse solidário com a gente, nos ajudasse, nos apoiasse, né? Falando, ó, vai ficar tudo bem, fique tranquilo, né? Como essas imagens que a Pró trouxe pra vocês. Olha só que fofura, né? Duas criancinhas aqui, tem uma alisando, né? Fazendo um carinho no rosto da outra. Possivelmente, né? Ela está ali ajudando, dizendo, ó, vai ficar tudo bem. Não precisa você ficar triste, que tudo vai ficar... Tudo vai melhorar, né? O dó dói vai passar, se a criança se machucou. E só essas palavras de carinho já ajudam a gente, né? A ficar bem. Imagine aqui, ó, essa imagem no parquinho. Quantas vezes lá no parquinho da escola, ou em casa, você se machucou. E aí, quando vem um coleguinha e fala, o que foi que aconteceu? Ou vem a Pró, né? Ou chega a Pró e fala, o que foi que aconteceu com você? Né? O que é que eu posso te ajudar? Tá doendo ou machucado? E aí a Pró e o coleguinha ajudam a gente. Ou então tem algum problema lá no parquinho. Um coleguinha não quis dividir o brinquedo com você. Não quis brincar junto com você. E aí, chega alguém e te pergunta, né? O que é que está acontecendo? Te perguntam em que é que ele pode te ajudar. Não é bom quando acontece isso? Ou quando alguém ajuda a gente? Isso é... A pessoa está sendo empática conosco. Da mesma forma, nós podemos ser empático com as outras pessoas. Ajudando, perguntando, sendo solidário com os outros. Sendo amigo, sendo companheiros e parceiros. É tão bom quando as pessoas agem assim conosco. O que é que vocês pensam sobre isso? Falem aí. Ou falem lá nos comentários. Conversem com a Pró de vocês. Como é que vocês gostariam de ser tratados pelas outras pessoas? E também serve para a gente refletir como é que a gente está tratando e lidando com as outras pessoas. Será que eu estou sendo empático? Ou será que eu estou sendo mandona? Ou será que eu não estou sendo solidária com o outro? Então, a gente precisa refletir sempre. Pensar sempre. Como é que eu estou lidando com o outro? Porque se eu for solidário com o outro, o outro também vai ser solidário comigo. E aí, eu trouxe um lembrete para vocês. A gente não pode se esquecer de se proteger contra o coronavírus. O vírus ainda está aí. As pessoas precisam se vacinar. A gente precisa se cuidar. Seguir os protocolos de segurança. Usar o álcool em gel. Manter o distanciamento. Usar a máscara. Saber tirar a máscara e colocar a máscara de maneira correta. Fazer a higiene das mãos dos objetos. Bem legalzinho. E a gente trouxe outro lembrete para vocês. De ser empático. Ou ser respeitoso. Ser amável com os outros. Ser solidário com os seus familiares. E também com os amigos. Não adianta a gente ser apenas solidário com os colegas da escola. Com as prós. Com os desconhecidos. A gente também tem que ser solidário com as pessoas de nossa casa. Então, ajudar a mamãe e o papai na limpeza da casa. Ajudar na divisão dos brinquedos com os irmãos e as irmãs. Então, esperar a sua vez de falar. Ouvir o que o outro tem a dizer. Então, essa é uma forma de ser empático em casa. Bagunçou os brinquedos. Arruma os brinquedos. Não espera a mamãe ficar brigando. Porque a mamãe vai ficar chateada. E aí, a gente precisa ser empático com a mamãe. Com o papai. Com as pessoas que arrumam e cuidam da nossa casa. Então, a gente precisa ser empático com eles também. Ser solidários com eles. Porque não é fácil, não. Então, vocês conseguem fazer isso. Não conseguem? É um desafio, hein? Que eu estou lançando para vocês. Quero ver aí quem vai ser empático. Quem vai arrumar os brinquedos em casa. E quem na escola também vai ser empático. De aguardar a sua vez de falar. De não ficar fazendo aquele barulho. Enquanto a pró estiver explicando o conteúdo. Porque imaginem. Que nós agora vamos voltar para as aulas. E a pró vai estar de máscara. E não é fácil dar aula de máscara. Então, tem que ajudar a pró para não falar muito alto. Entender. Será que é fácil para a pró estar dando aula de máscara? Será que é fácil para os colegas e para mim ouvir com muito barulho? Então, o que ajuda para a gente assistir a aula melhor? Para a gente participar da aula melhor? Será que o barulho, a bagunça ajuda? Acho que não. Então, a gente precisa pensar em todas essas coisas. Como é que a gente pode conviver melhor em sala de aula? Como é que a gente pode viver melhor em casa? Com os irmãos? Com as famílias? Com a família da gente? Isso é ser empático. A gente ser solidário. E saber viver bem no coletivo e na sociedade. Tá bom? E foquem nos estudos de vocês. Façam as atividades. Não acumulem as atividades. Prestem atenção. Se vocês não entenderam algum conteúdo, peçam para a pró retomar, para a pró revisar e ajudar vocês a entenderem melhor aquele conteúdo. E busquem ficar sempre alertas, sempre atentos a tudo que está sendo ensinado. Então, para a gente encerrar nosso momento de aprendizado, a gente gostaria de compartilhar com vocês uma história bem legal. que conta o aniversário, que fala sobre o aniversário de uma pessoa que faz parte do nosso dia a dia. Vocês já são alunos de primeiro ano e estão em constante contato com ele. Então, a gente hoje falou um pouquinho sobre respeito, sobre empatia, sobre amabilidade. E essa história, ela fala um pouco da convivência entre esses amigos, que são bem companheiros. E aí, vai contar um pouco de como foi o aniversário dessa pessoa. E aí, vocês estão preparados para essa história? Então, vamos lá conhecer quem é, quem são os personagens da história de hoje? Então, vamos lá. Vamos para a história. A história, ó, é o aniversário do seu alfabeto. Quem escreveu essa história foi o autor Amir Piedade. E quem ilustrou, quem fez os desenhos bem legais foi Luiz Gesine. Tá bom? Então, vamos lá. Todas as letras receberam um convite muito importante. Dia 18, será o aniversário do seu alfabeto. Você é convidada especial, não falte. Recepção, que é o lugar onde vai acontecer a festa. Clube social de Alfabeto Holândia. Horário a partir das 20 horas, que é 8 horas da noite. Traje, né, a roupa que a pessoa vai para a festa. Social. Obrigada, esposa do senhor alfabeto. E aí, foi enviado o convite. As letras ficaram empolgorosas. Aniversário do senhor alfabeto? Cada uma tratou de providenciar um presente especial que lembrasse a sua letra. Ó, cada um pensando, o que é que eu vou levar? O que é que você, criança, levaria com a sua letra inicial? Hein? Pensa aí na sua letra e pensa um presente que você levaria para o seu alfabeto. Olha. No grande dia, no enorme salão de bailes do clube de Alfabeto Holândia, as letras iam chegando. Umas sozinhas, outras em grupos, todas vestidas com muita elegância e levando o seu presente. A mulher do seu alfabeto estava na porta, recepcionando os convidados. E havia contratado como seguranças as letras W, K e Y para impedir a entrada de qualquer penetra e evitar tumultos. Olha eles aqui, ó, como estão com a cara enfesadinha assim, ó. São os seguranças da festa. Chegaram primeiramente a letra A com um pacote cheio de alegria. E a letra D com um diamante que reluzia tanto quanto o sol. O C levou uma camisa. Olha os presentes da letra A, alegria, o diamante e a camisa. O Fê chegou com uma fotografia de quando seu alfabeto estava na pré-escola, encontrada nos arquivos da biblioteca pública. O E, uma estrela da constelação de Dona Via Láctea. O X, um xarope especial das florestas equatoriais, para ele combater a gripe e assim não ter uma ditosa velhice. Olha o Fê com a fotografia e o E com a estrela. Todas as letras que chegavam iam cumprimentar o seu alfabeto e dar-lhe o seu presente. Ele estava tão feliz que parecia criança. Chegou o H com uma harpa e o L com um livro de piadas. Olha só o presente do xarope, da letra X, que é o xarope. A harpa, que é um instrumento muito lindo. E o livro de piadas. O P deu uma pipa para que seu alfabeto não esquecesse que um dia fora criança. E o B levou um boné vermelho. Olha que legal. A pipa da letra P e o boné da letra B. O Q ofereceu um quero-quero, que foi solto imediatamente pelo seu alfabeto. Após explicar que libertar uma ave tão bela deixava seu coração cheio de felicidade. Olha a letra Q soltando o passarinho, que se chama quero-quero. Olha a gaiola ali, a besta, liberando os passarinhos, né? Porque passarinho é bonito fora da gaiola. O G levou um gato siamês, que logo pulou no colo do seu alfabeto e romponava satisfeito. O I presenteou o aniversariante com uma muda de IP amarelo. Que é uma árvore muito linda, viu, crianças? Olha só o guio e o IP amarelo. O M deu um mapa de alfabetolândia, feito à mão. O N deu um navio em miniatura, para pôr na estante. Olha só o IP, que é o que a Pró falou. O mapa e o navio. Bem legal, né? O G ofereceu um jaleco para os dias de frio. O T, um telescópio, ó, para ver as estrelas lá no céu. E o O, o que será que o O levou? V? O O levou uma orquestra para animar a festa. Uma orquestra para trocar músicas bem legais, né? Para animar a festa. E o U levou o ursinho de pelú. Olha que fofinho o ursinho. Acho que esse alfabeto gostou desses presentes, hein? O Z levou o zéfiro numa caixa de mármore, para os dias quentes demais. E o V deu uma violeta num vaso de bronze. Olha só o zéfiro, ó, faz um ventinho, bem fresquinho. E o vaso de flores que a letra V levou. Bem legal, né? Os irmãos SS e os irmãos RR chegaram quando a festa estava no auge. Os gêmeos SS levaram um par de sapatos de couro artificial, é claro, né? Que a gente não pode usar couro original. E os irmãos RR, um relógio de ouro. Olha só que presente chique, hein? Na hora de entregar o presente, nem os SS, nem os RR queriam dizer que era dos dois. Cada um dizia que o presente era somente seu. Começaram a discutir e partiram até para o tapa. Olha só. Imaginem que situação, hein? Os dois irmãos brigando. Vocês não brigam com os irmãos de vocês não, hein? Foi uma briga danada na frente do seu alfabeto. Qualquer briga é triste, né? E de irmãos é pior ainda. Brigaram de não se largar. Era puxão de cabelo para cá, era soco para lá. Muito feio, muito triste essa situação. E aí, ó, a esposa do seu alfabeto, irada, muito chateada, mandou chamar dona delegada, separação em sílabas, que os levou presos, colocando-os em sílabas separadas. Ó, tadinhos, ó. Os brigões estão separados agora. Tanto os gêmeos SS, quanto os RR, não podem ficar na mesma sílaba Sela, senão acabam brigando. Depois desse lamentável episódio, cantaram parabéns, deram abraços e beijos e foi cortado o bolo com velinhas. O Mê, muito apressado, correu para cumprimentar seu alfabeto, mas escorregou, caindo com o rosto em cima do bolo. Coitado! E aí, ó, foi uma risada geral. Somente o P e o B não viram e correram para limpar-lhe o rosto. E ajudar o colega que tinha caído em cima do bolo. O Mê, envergonhado, rompeu laços com as outras letras e disse que a partir daquela festa só andaria na frente do P e do B para protegê-los, porque eles eram amigos verdadeiros. Ó, porque tinham ajudado ele, né? Tinham sido empáticos. Seu alfabeto pediu calma a todos. Começou a distribuir pedaços de bolo e mandou um prato cheinho de guloseimas, de docinhas, de brigadeiro para os gêmeos brigões. Depois pediu que a orquestra continuasse tocando, porque o baile só ia terminar quando o dia amanhecesse, né? E a festança continuou. Então, crianças, ó, o que a gente pode refletir com essa história que contou sobre o aniversário do seu alfabeto, né? A gente viu letrinhas que foram amigas do seu alfabeto, que foram solidárias, né? Umas letrinhas procuraram briga lá na festa, né? E a gente sabe que não é legal uma festa de aniversário. É o momento da gente se divertir, da gente brincar com os amigos no lugar de briga, né? E aí, logo eles resolveram a briga. Mas aí aconteceu uma coisa trágica com a letra B, né? Então, ele ficou chateado porque os colegas começaram a rir, mas os outros já foram logo ajudando ele. Então, ó, a gente tem que sempre lembrar, né? De ter empatia, de ser solidário com os colegas, até no momento de festa, até no momento de brincadeira. A gente tem que lembrar de ser empático, lembrar de ser solidário e amigo com os outros, tá bom? Então, a gente espera que vocês tenham gostado dessa história e nós nos veremos em breve. Então, até mais e tchau, tchau! Tchau, tchau!